olá galera boa madrugada para todos segue um tutorial de como faz para atualizar o youtube tudo tem que ter atualizado para atualizar eu nunca fiz um tutorial com eu pensando nessa tonalidade mas vamos tentar a gente vai amanhã até a play story agora vamos até a google play agora vamos digitar youtube e o o u t u b e o u e o o o o o o quando fala assim atualizar é que tem que dar dois toques nisso Então é isso aí Tá atualizando Mas fiquem tranquilos viu Porque quando você atualiza um app determinado Você aproveita as melhores novidades Em que um determinado app tem Então é isso aí Fiquem com Deus Boa madrugada a todos